Olha, parte do trânsito será interditado nas ruas Dias Cabral, no centro de Maceió. O motivo são obras da Casal. Então vamos saber como será essa alteração, é uma via importante no centro da capital. O repórter Alan Gassi está com a gente novamente e traz esses detalhes, né? Que horas vai ser essa interdição, por quanto tempo. É uma obra grande, já tem até equipamentos por aí, Alan? Oi, Edson. Exato. A Casal já deixou toda a estrutura aqui para começar o serviço amanhã. Nós estamos na Dias Cabral, a rua por trás do Teatro Deodoro. E esse trecho será interditado. Então, para quem passa por aqui e conhece essa área, ela é bastante movimentada o dia inteiro, toda hora. A gente está aqui e o transporte coletivo não para de passar por aqui. Então é uma via bastante importante durante todo o dia esse movimento. Mas amanhã, esse trecho, a partir daqui, do sinal para cá, será interditado. Exatamente para esse serviço da Casal. A Casal disse que está tendo algum problema na tubulação que passa por aqui. Exatamente aqui, olha. Existem algumas ondulações no asfalto. E amanhã o pessoal vai ver que problema é esse, o que é que está causando isso daqui e, de fato, o que é que vai ser preciso fazer para corrigir esse problema. O gerente de serviço da Casal, que é responsável por esta obra aqui, gravou um vídeo para a gente explicando direitinho o que é que vai ser feito, quanto tempo essa obra pode durar. Vamos assistir. Boa noite a todos. A Casal iniciará amanhã na rua Dias Cabral, no fundo do Teatro Teodoro, em virtude de vários afundamentos que existem no local, uma sondagem a fim de averiguar o que é que está ocorrendo com a rede coletora de esgoto. E, dependendo da situação em que for constatada a rede, possivelmente a gente terá que substituir a mesma. É uma rede de manilha cerâmica e a gente terá que fazer a substituição por tubos em PVC e que fará com que a tubulação tenha o melhor fluxo de esgoto e funcione operacionalmente muito melhor. Isso vai depender do que realmente a gente constatar no local. O serviço poderá ser concluído no dia 19 de fevereiro de 2021, ou ultrapassar e ir até o final do mês de fevereiro de 2021. Vai depender do que realmente a gente constatar no local. Então, a Casal ainda vai ver a partir de amanhã, a partir do momento que eles diagnosticarem o que é que existe aqui, é que eles vão saber de fato o que é que será feito e quantos dias essa obra vai durar. Então, só recapitulando, só lembrando para o pessoal, nós estamos na Dias Cabral, por trás do Teatro Deodoro. Essa via será interditada amanhã. Quem passar aqui pela região vai ter que pegar a rua que passa... Vamos lá, Edmilson, vamos mostrar rapidinho para o pessoal. Está aqui, olha. Aqui é o Shopping Popular, certo? Então, aqui está o Shopping Popular. Quem vier dessas direções aqui, da parte do centro, pra da avenida, entrando pra Maceió, vai ter que pegar a rua do Livramento. Vai sair lá no TJ, no Tribunal de Justiça, e lá tentar resolver o destino. Porque a Dias Cabral, por trás do Teatro Deodoro, vai estar interditada a partir de amanhã. Esse trânsito aqui, a gente não vai ver mais a partir de amanhã e durante pelo menos uma semana. Vamos aguardar, vamos acompanhar o que está acontecendo aqui. Qualquer novidade, a gente vai trazendo aqui para os nossos telespectadores. Edson.